Energia Máxima! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio inédito do Podimentar NFT, o primeiro e mais não fungível podcast sobre NFTs do Brasil, no oferecimento do Blockchain São Paulo, sim! O Tutsuki e o John estão lá no evento e fizeram uns highlights mais alucinantes para você acompanhar. Lembrando que é sempre massa você comparecer nesses eventos, porque além dos brindes, você dá muita risada também! Valeu! É a Marte que ela tá num lugar mais livre do possível. Não vai se machucar, a gente não tem que fazer uma doença. Ela tá livre, tá parado mesmo. É Bitcoin! Olha lá! É isso, cara! É isso, cara! Ó a galera da casa NFT fazendo arte aqui. Quebrando... Quebrando as artes que vão ser lançadas em breve. Loucura, loucura! Chegando aqui em um dos painéis, ó. Olha quem tá aqui, vê se vocês conhecem isso aqui, ó. É o homem, né? O homem tá aí, né? Continuando aqui, a gente vê bem mais estandes aqui. Tem até um estande bem legal aqui da Polkadot. Bem foda, eles tomando cafézinho, camiseta. Quem colou vai sair com um brindezinho. Chegando aqui, a gente já vê a AWS. A iniciativa da Amazon, né? De aceleração de Web 3. Tô falando mais básica aqui, que é o que o som tá pior. Aí já tem um espacinho aqui pra galera carregar o celular, fazer network e tal. E aqui o segundo palco. E aqui o segundo palco. Continuando, tem muitos mais estandes aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês o auditório e a parte de Web 3. E depois a gente vai ver se a gente puxa alguém aqui pelo eflente pra dar uma palavrinha com nós. E o que que tão achando do evento. Mas por enquanto eu tô achando bem style. Aqui FIA, Faculdade FIA também. Aqui o painelzão de LED. PGT USP. Lembrando que a USP é onde está sendo sediado o evento. Santander Ex. Muito foda aqui também. Com iniciativas Web 3. Chegando mais um telão. E chegando aqui no stand do Upland. Tem um rapaziada aí, ó. Todo mundo me entrando. As paradas. Hoje teve lançamento também teve extensão. E a galera tá todo mundo aqui, ó. Esse aqui a galera conhece, ó. Esse aqui a galera conhece. Ó, tamo aqui com o Nobre no stand da Upland. Nobre, fala aí o que que cê tá achando do evento. O que que cê tá fazendo aqui, mano? Cara, evento sensacional. Tô aqui apresentando o Upland pro pessoal. Aprender como é que funciona o Upland. Como ganha dinheiro no Upland. Como evoluir no Upland. E é isso. Muita gente cheia aqui. Tem muita, muita gente aí pra aprender. Tem uns brindes aí pra quem virou Upland. Tem uma canequinha, tem uma blusa também. E a equipe participa pra achar. E o que que cês tão dando pra galera que tá baixando Upland aqui na Upland? Show, valeu, irmão. Tamo junto. Agora tamo aqui com o Vinny. Um dos holders da Brazucas Upland. Maior comunidade aí brasileira do Upland. E Vinny, conta aí. Teve um mint aqui. Que história foi essa? Que aconteceu? Rapaz, então. A gente teve um minting day aqui na Blockchain São Paulo. Então teve o lançamento, né? A expansão da cidade de São Paulo. Com sete novos bairros. E cara, foi show de bola. Muita gente compareceu. Tudo funcionou perfeitamente. A galera conheceu bastante. Conseguiu mintar bastante também. Irado. E conta sobre essa nova parceria com a Stock Car aí. O que que aconteceu? O que que vai dar pro Upland? Qual que vai ser o benefício pro usuário? Então, é mais uma parceria gigante. Que tá chegando ao Upland. Vão chegar novas corridas. Vão chegar novos carros também, né? Os carros da Stock Car. A gente vai poder correr com eles. A gente vai poder colecionar também itens da Stock Car. Como por exemplo, o uniforme dos atletas. Os carros, como eu já disse também. Alguns troféus. Por exemplo, o piloto vai lá e ganha uma corrida. A gente vai poder ter esse troféu em nome de NFT. Então, vamos chegar em muitas novidades aí. Irado, irado. Estamos aqui com o Ale da Casa NFT. É ele o responsável daquela zona que vocês estavam vendo ali no meio do evento. Destruindo arte e tal. Dessendo o quadro. Conta aí um pouquinho, Ale. O que que aconteceu ali? A gente produziu uma obra para o evento. Especial para o evento. Com um tema relacionado com o artista. Fez um dos artistas da casa, o Feione. A gente digitalizou essa obra ao longo da semana. O Bob Fonseca fez a digitalização. E a gente trouxe a obra para cá. Ela ficou ali meia hora exposta. E a gente convidou o pessoal que estava aqui para fazer uma distribuição. E aí o que que a gente fez? A gente destruiu ela. E agora não existe mais um plano físico. Só no digital. E a gente está vendo como a gente vai fazer a distribuição dela via NFT na rede. A gente vai informar aí ao longo da semana. Mas ela vai ser distribuída agora. A gente vai colocar ela no digital. Irado. E o que que você está achando do evento aí? Cara, o evento muito bom. Muito conteúdo aqui no evento. E muitas conexões, né? A gente conhecendo pessoas novas e reencontrando o pessoal que a gente está acostumado. E eu estou vendo muita gente nova vindo aqui respirar esse ar e entender um pouco mais. da sopa de letrinhas da Web3. Que a gente tem que cada vez mais trazer novas pessoas e deixar isso mais simples. Então, o evento eu estou achando muito bom pelo conteúdo. E esse enriquecimento da comunidade. Irado, irado. O Ale vai colar no Pode Mintar ainda nos próximos episódios. Podem esperar. Enquanto isso, você pode ir aonde? Arroba... Arroba Casa NFT. Isso. Vai ficar sabendo. Um projeto muito foda sendo produzido com muito carinho aí. Fazendo um barulho animal aqui do evento. E da casa a gente está preparando nossa coleção. Aguardem. Em breve. Até... Antes do final do ano. Vai ser lançada a coleção da casa. Fica de olho, família. Valeu, valeu. Obrigado. Ah, já acabou. Foi curtinho. Mas eu tenho certeza que você curtiu aí. Porque foi de coração. Haha. Como a gente sempre fala, aproveita para colar em todos esses eventos que você conseguir ir. As trocas são alucinantes. O networking não tem preço. Além das palestras e tudo que você vai aproveitar lá dentro. Se você está começando. Se você já tem um negócio na Web3. A gente recomenda demais que você compareça nesses eventos que estão rolando aqui no Brasil e no mundo. Na próxima quinta-feira estaremos ao vivo aqui às 19h para o seu entretenimento. Então já aproveita e maceta esse like aí. Porque nos vemos na próxima quinta. Valeu.